Vamos neste momento abençoar o fogo que acenderá o sírio pascal e o sírio as nossas velas Oremos Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes o clarão da vossa luz a aqueles que creem, santificai este fogo novo Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu que possamos chegar purificados à festa da luz eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Ontem e hoje Princípio e fim Alfa e Ômega A Ele o tempo e a eternidade A glória e o poder Pelos séculos sem fim Amém Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Nos proteja Nos proteja E nos guarde Amém 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 A luz do Cristo que ressuscita resplandecente Dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente Amém 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 Obrigado. Eis a luz de Cristo, temos graças a Deus. Vocês podem ir entrando e acertar a pedra com os seus lugares. Amém. 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 A luz de Cristo, temos graças a Deus. Aleluia, aleluia, esta é a Páscoa do Senhor. Mais uma vez. Aleluia, aleluia, esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia, 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 esta é a Páscoa do Senhor. Estude os céus, os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, três são cantando. Façam soar trompetas populantes, a vitória de um rei anunciando. Alegra-se também da terra briga, que em meio de tantas luzes resplandece. Que vem no desprezado a terra antiga, ao sol do rei, ao eterno rei, brilha e aquece. Que a mãe igreja alegre, que em meio de tantas luzes resplandece. Que a mãe igreja alegre, que em meio de tantas luzes resplandece. Que a mãe igreja alegre, que em meio de tantas luzes resplandece. Que a mãe igreja alegre, que em meio de tantas luzes resplandece. em meio de tantas luzes resplandece. é pobre e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu filho Jesus Cristo tornando para nós um novo avião foi ele quem pagou do outro a culpa quando por nós a morte se entregou para pagar o antigo documento na cruz doce o sangue e derramou pois eis agora a Páscoa nossa festa em que real poder o Senhor louvor guardando nossas portas nossas almas o seu divino sangue nos lavou esta senhora a noite que é vestido é tirante os filhos de Israel transformando o mar vermelho a pé enxuto como a terra onde corre leite e mel se a virgem da velha generosa ao Cristo ressurgindo trouxe a luz e de novo a coluna luminosa que o vosso povo para o céu com luz o círculo o círculo que acende nossas velhas possa esta noite toda fulgulhar destruir sua luz as tais estrelas sentir-lhe quando o dia desmontar aquele que possa cantar-nos como o filho que triunfou da morte vencer o mal Deus que a todos acende o seu brilho e um dia eu voltar a só triunfar aleluia aleluia mais uma vez aleluia 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 esta é a máscara do Senhor leitura leitura do livro de Gênesis no princípio Deus criou o céu e a terra a terra estava deserta e vazia as trevas cumpriam a face o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas Deus disse faça-se a luz e a luz se fez Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas e a luz Deus chamou de dia e as trevas chamou de noite houve uma tarde e uma manhã primeiro dia Deus disse faça-se um firmamento entre as águas separando umas das outras e Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento e assim se fez ao firmamento Deus chamou céu houve uma tarde e uma manhã segundo dia Deus disse junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o sol do enxuto e assim se fez ao sol do enxuto Deus chamou terra e o ajuntamento das águas mar e Deus viu que era bom Deus disse a terra faça brotar vegetação e plantas deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie que deem nele a sua semente sobre a terra e assim se fez e a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie e árvores que dão fruto tendo nele a semente de sua espécie e Deus viu que era bom houve uma tarde e uma manhã terceiro dia Deus disse faça-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite que sirvam de sinais para marcar as festas os dias e os anos que respondeçam no firmamento do céu e iluminem a terra e assim se fez Deus fez dois grandes luzeiros o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas Deus colocou o firmamento do céu para ampliar a terra para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas Deus viu que era bom houve uma tarde e uma manhã quarto dia Deus disse fervirem as águas que serem animadas de vida e voem pássaros sobre a terra debaixo do firmamento do céu Deus criou grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam e multidão nas águas segundo as suas espécies e todas as águas segundo as suas espécies Deus viu que era bom e Deus os abençoou dizendo seja fecundos e multiplicai-los e enche as águas do mar e que as águas se multipliquem sobre a terra houve uma tarde e uma manhã quinto dia Deus disse produza a terra seres vivos segundo as suas espécies animais animésticos répteis animais selvagens segundo as suas espécies e assim se fez Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies e os animais domésticos segundo as espécies de porco e todos os répteis do solo segundo as suas espécies e Deus disse eles que vos entregam todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as águas que produzem pronto com sua semente para vos servirem de alimento e todos os animais da terra e todas as águas do céu e a tudo que rasteja sobre a terra quem que é animado de vida eu dou todos os vegetais para alimento e assim se fez Deus viu tudo quanto havia feito e disse que tudo era muito bom houve uma tarde e uma manhã sexto dia e assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército nos sétimo dia Deus considerou acabado toda a obra que tinha feito e nos sétimo dia descansou de toda a obra que fizer palavra do Senhor graças a Deus